Pra acessar o rádio FM do rádio comunicador UV5R da Baofeng, a gente vai ligar aqui ele, aumentar o volume aqui em cima E vamos dar um toque aqui do lado, na tecla K E ele vai mudar pra FM Aí aqui embaixo, no scan, a gente vai dar um toque e ele vai pesquisar as rádios disponíveis Toda vez que você clicar em scan, ele vai procurando uma rádio